Tela quente, oferecimento Avon, linha Renew, o mais completo tratamento contra os sinais do tempo. Neste mês de carnaval, conte com tudo o que a Parmalat tem. Horóscopo. Seu destino está nos 1100. Rádio Sintonia Entre Amigos. Está na hora de acordar, temos muito o que fazer. Está na hora de aprender, para crescer é bom saber. Só a força de um giz pode erguer esse país. Está na hora de aprender, para crescer é só querer. A força do Brasil está na hora da escola, está na hora de aprender, para crescer. Se o Brasil quer ser um grande país, tem que investir na educação. Cada um fazendo a sua parte. Governo, alunos, pais, professores, empresários, artistas. Participe mais da vida da escola do seu bairro ou da sua cidade. Uma grande nação, começa na sala de aula. Acorda Brasil, está na hora da escola. Hoje eu estou feliz demais, sabe? As vaquinhas que eu criei foram tão premiadas, mas são premiadas, que quem merece um prêmio agora sou eu. Até o presidente do clube veio conversar comigo. Ele quer que eu compre um ponto esquerda, para o time ganhar o campeonato. Eu vou é tirar meu time de campo, vai. Vou para o Rio. Eu vou para o Rio. Eu vou para o Rio. Eu vou para o Rio. Disco 96, em CT, LP e cassete, som livre. Carnaval é globeleza. Juntinho da galera, cantando, sambando, fazendo a festa na avenida. Desfile das escolas de samba, ao vivo, hoje, depois de tela quente. Vem nessa pra gente brincar, vem com certeza, Carnaval é globeleza. Qualquer haval, level, little baby. Carnaval éusto. Carnaval! Carnaval é te amo! Carnaval é o museu. Obrigado.